Entre os diferentes povos responsáveis pela invasão do Império Romano do Ocidente, os francos destacam-se por ter estabelecido um governo centralizado na Europa entre os séculos V e IX. Estabelecidos na região da Gália, realizaram um processo de conquistas e unificações que se consolidou durante o reinado de Clóvis. Contando com a destreza militar, essa dinastia conseguiu vencer outros reinos germânicos e controlar a disputa política entre os proprietários de terra. O Reino dos Francos é a raiz histórica dos atuais países França e Alemanha e será o tema desse vídeo. Esse vídeo é o sexto da série que buscará contar toda a história da Idade Média. É importante que você assista a todos os vídeos dessa playlist na sequência para ter um melhor entendimento do assunto. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Olá, eu sou o Lucas Schaub e como sempre peço um favorzão seu que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Organizados em tribos pouco ligadas entre si, os francos habitavam inicialmente o centro-norte da Europa. Com a marcha para o oeste dos povos germânicos, no século V, eles ocuparam pouco a pouco o centro e norte da Gália, onde hoje se encontram a França e uma pequena parte da Alemanha. As tribos francas foram unificadas a partir de 481, sob a liderança de Clóvis, um rei guerreiro pertencente à dinastia Merovingia. A conversão de Clóvis ao cristianismo e sua opção pelo trinitarismo e não pelo arianismo foi fator crucial para a expansão do reino franco e para sua aliança com a Igreja de Roma. No vídeo anterior, eu expliquei mais a fundo essa diferença entre o trinitarismo e o arianismo. Caso você tenha dúvidas a esse respeito, pause esse vídeo aqui e assista o anterior e depois volte nesse vídeo. Convertido ao cristianismo em 496, Clóvis aliou-se à Igreja Católica e passou a expandir o reino. Em 507, venceu os visigodos, considerados hereges por seguirem o arianismo, e estendeu as fronteiras do reino até os Montes Pirineus, que hoje separam a França da Espanha. Após a morte de Clóvis, em 511, os reis francos foram perdendo o poder para a nobreza. Aos poucos, a administração passou para as mãos do mordomo do palácio, do latim major domus, que quer dizer administrador da casa. Tratava-se de um membro da alta nobreza escolhido pelo rei para gerir os assuntos internos do palácio real. A partir de 640, os mordomos do palácio se tornaram os verdadeiros governantes do reino. Em 732, o mordomo Carlos Martel, à frente do exército franco, venceu os muçulmanos na Batalha de Poitiers, barrando o avanço árabe em direção ao centro do continente, o que aumentou ainda mais o prestígio dos francos perante a cristandade. Com sua morte, a administração do reino passou para seu filho, Pepino o Breve, que em 751, depôs o rei Xuderico III e assumiu o trono com o apoio do papa. Com Pepino, teria início a dinastia Carolíngia. O papa aprovou a deposição de Xuderico e reconheceu a legitimidade da coroação de Pepino. Em 754 e 756, a pedido do pontífice, Pepino enfrentou e venceu os Lombardos, povo germânico que ocupava regiões da Península Itálica. Como resultado, os Lombardos tiveram de ceder algumas dessas regiões, entre elas o ducado de Roma a Pepino. Este as doou ao papa que, com elas, constituiu o patrimônio de São Pedro. Morto Pepino, em 768, subiu ao trono seu filho, Carlos Magno. Em 773, Carlos Magno anexou ao Reino Franco o que restava do Reino Lombardo, no norte da Península Itálica. Em 794, depois de vencer os muçulmanos, estabeleceu a marca de Hispânia ao sul dos Pirineus. A palavra marca indica territórios conquistados em regiões de fronteira. Em seguida, tomou as Ilhas Baleares e Barcelona. Em 804, após um longo período de lutas, submeteu as ações da Germânia e os converteu ao cristianismo pela força das armas. Em 799, o papa Leão III, ameaçado de morte por uma família rival e afastado do trono, pediu ajuda e proteção ao rei dos francos. Carlos Magno rumou para Roma assim que recebeu o pedido. No Natal de 800, depois de recolocar o papa no trono de São Pedro, Carlos Magno foi sagrado por ele, imperador dos romanos. Com isso, o papa procurava restaurar as glórias e o poder do antigo Império Romano do Ocidente e consolidar seu próprio poder secular com o apoio do imperador Franco. Em 799, o papa viu uma tripla vantagem em dar a coroa imperial a Carlos Magno. Aprisionado e perseguido por seus inimigos em Roma, ele precisava ver sua autoridade restaurada por alguém capaz de impor autoridade a todos sem contestação, o imperador. Chefe de um estado secular, o patrimônio de São Pedro, ele desejava ver essa soberania temporal confirmada por um rei superior a todos os demais. Enfim, junto com uma parte do clero romano, pensava em fazer de Carlos Magno o imperador para todo o mundo cristão, incluindo o Império Bizantino, com o objetivo de lutar contra a heresia iconocrasta e estabelecer sua supremacia sobre toda a igreja. Carlos Magno se deixou convencer e coroar em dezembro de 800. No próximo vídeo eu falarei sobre o Império Carolíngio. Se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento e já se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. E me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo e que eu acabei deixando sem mencionar. Lembrando que para você aprender mais a fundo é preciso ler. Pensando nisso eu deixarei duas sugestões bibliográficas para você se aprofundar no tema. Os livros indicados possuem links na descrição caso você queira adquirir essas obras em promoção. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo sobre o Império Carolíngio. Um grande abraço e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho